Música Na videoaula passada, nós falamos sobre programas de computadores que são uma forma de representar e implementar algoritmos. Para produzir um programa de computador, nós precisamos expressar o algoritmo em uma linguagem de programação. Uma linguagem de programação, ela pode ser entendida como um conjunto de métodos para comunicar instruções a um computador. Esses métodos são baseados em um conjunto de regras bem definidas que abrange os aspectos léxico, sintático e semântico, que informam desde como os comandos são escritos, aspecto léxico, como as instruções podem ser construídas, o sintático, e qual é o significado do código. Então, todo esse conjunto de regras da linguagem de programação é usado para produzir um programa de computador. E aí você pode perguntar, por que a gente não usa direto a linguagem natural, o inglês ou o português? Um problema que a gente tem é a ambiguidade. Vamos pensar nas seguintes frases. Juliana procurou um banco. Foi para sacar dinheiro ou foi para se sentar? Dilson viu Paula de binóculos. Quem estava de binóculos? Rafael viu Bruno passeando. Quem estava passeando? O aluno foi na sala do Joaquim e pegou sua caneta. A caneta era minha ou do aluno? Então, os computadores modernos não sabem ainda como tratar a ambiguidade. Por isso, precisamos usar linguagens de programação. Existem diferentes tipos de linguagens de programação e que podem ser classificadas de diferentes maneiras. Nós temos linguagens declarativas, estruturadas, funcionais, procedimentais, orientadas a objetos. E essas linguagens podem ser compiladas ou interpretadas. A escolha de qual tipo de linguagem de programação você usa depende do tipo de problema que você pretende resolver. Bom, mas é importante destacar que os computadores não entendem um texto que está escrito no código-fonte de um programa de computador. Quando você escreve o código, o computador não entende diretamente o que está sendo escrito. Esse código escrito, ele precisa ser traduzido em algo que o sistema operacional entenda, ou seja, precisa ser traduzido em instruções que o hardware do computador entenda. Isso é feito por meio de compilação ou por meio de interpretação. Em algumas linguagens, esses processos não são exclusivos, sendo possível utilizar compilação e interpretação dependendo do caso. Na compilação, pega-se o código-fonte e por meio do compilador gera-se um arquivo executado, executável, e esse arquivo executável é executado no sistema operacional, como ilustrado na figura. E essa figura, ela representa um trecho da compilação de um código em C++. É importante observar que na compilação, o código é traduzido uma única vez. Ou seja, se você gerou o executável, ele já está numa linguagem que o computador entende e você não precisa repetir a compilação para poder executar o programa novamente. Esse método de implementação é o método usual do C++, por exemplo. Apesar que existem algumas versões de C++ interpretadas, mas que não são usuais. Na interpretação, que ocorre tradicionalmente em Python, o código-fonte é enviado passo a passo para o interpretador que traduz, no momento da execução, esse trecho de código em algo que o sistema operacional e o computador entendam. Observe que, nesse caso, geralmente não são gerados arquivos adicionais, como executável na compilação. No nosso curso de introdução aos algoritmos, nós iremos usar o C++, que é uma linguagem que tem estado entre as mais utilizadas e não sofre os sabores da moda, como já aconteceu com outras linguagens que entraram em moda para cair em desuso posteriormente. C e C++ são linguagens utilizadas para produzir sistemas operacionais e compiladores e interpretadores de outras linguagens, como os interpretadores PHP, interpretador Python, interpretador JavaScript, compilador Java, máquina virtual Java, por exemplo. A exceção a esse padrão é o Pascal, em que o Pascal é utilizado para produzir o compilador Pascal. Já que vamos usar o C++, o processo de compilação em C++ pode ser feito por meio de terminal, geralmente em Linux, em que você entra no diretório onde está o código-fonte e chama o compilador para gerar o executável. Mas a compilação também pode ser feita em IDEs, Ambientes Integrados de Desenvolvimento, que é o que recomendamos para iniciantes. Verifique os vídeos auxiliares sobre compilação em terminal e o uso de diferentes IDEs, não existe uma só, para que você possa escolher a maneira que mais lhe agrada. É importante que você saiba que qualquer uma dessas formas apresentadas atende às necessidades do curso. e aí E aí